Hoje vamos acompanhar um ótimo jogo aqui na tela da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Opa, vamos nessa! Ao vivo na tela da EA Sports. Tomara que entregue o jogo tudo que promete. Tomara que seja bom demais. Eu sou o Gustavo Villani, tem ao meu lado na cabine, Gaio Ribeiro. E que grande confronto temos hoje. É o Bayern de Munique contra o Arsenal. Essa partida vai ser legal de assistir. E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Arrisca direto! Pra fora! Quase, quase vem o gol de muito longe, Gaio. Muito longe, mas a bola passou muito perto. Bela finalização. E ela segue carregando. Vai pra ataque. Sai o cruzamento. Vem pra área. Sem perigo ela sai. Linha de fundo. Ela estava pressionada. Estava difícil, Caio. Tentou como pôde o cabeceio, mas a marcação realmente estava muito em cima. Sara Sadrazil. O Arsenal recupera a posse. E o Arsenal recupera a posse. Saiu. Lateral. Está aí o destaque da nossa transmissão. Qual a expectativa pra vê-la em campo? Atenção, olha o gol. Defesaça! Afasta o perigo! Marcação alta. Pressionando no ataque. Stamway. Schuller. Schuller. Ela levantou a bandeira e impedimento. Liro. Lá vai o Arsenal. Atenção pra chegada das minas. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Vai fazer! Aqui tem goleira. Boa defesa. Lá vem o escanteio na área. Subiu pra cabecear. Atrapalhada pela marcação. Tocou longe. Linda Dallman. Dallman. Harder. Fuji. Tem espaço. Dá pra descer. Pra fora. No mano a mano. Passa que passa. Zunindo, Caio. Mas acho que a colocada era melhor. Ali não era força. Era jeito. King Little. Mariona. 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 Mariona recebe. Atenção. Ela vem pelo meio. Cortando. Vai pra cima. Com coragem. Sem cometer o pênalti. Só na bola. Simon. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. É agora. Quero ver o que ela faz. Gol! Ela vai pra dança. Comemorar. Tá 1 a 0. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz. Bateu bem na bola. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Foi pra Russo. Sem falta. Recupera na área. Leu bem pra interceptar o passe. Simon. Harder com a bola. Foi pra Dalman. Russo. Mariona. Investido do Arsenal invade o campo adversário. Linda Dalman. Bola na Queen. E aí, Bull. Bola cruzada pra você. Parecia bom, mas não conseguem dar sequência ao lance. E a bola muda de lado. Gewin. Chegou firme. A bola saiu pela lateral. É arremesso. Foi pra Russo. Que bola pra empatar. Sensacional. Pega a goleira. Sexticol toda. Quase se rasga ao meio. Ela bate e vai pra área. Vai pra área. Afasta a defesa da partida do pescanteio. Bola cruzada no tumulto. Bola cruzada no tumulto. Quero ver. Ela retoma a posse de bola no ataque. Pode vir. Coisa boa. Russo. É dos grandes. As minas comemoram porque empatam o jogo pro Barcelona. zero. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. O EAF se informa. A bola volta a rolar. Tá um a um. Mandou pra Schuller. Aparece a defesa e bloqueia a bola cruzada. A arquibancada quer o chute. Gol! Pra voltar a vencer até aqui. Ela se livrou muito bem da marcação e teve tranquilidade pra marcar o gol. Gol de quem não tem medo de arriscar, não. Rabiscou a defesa toda. Apitou. Acabou. Final da primeira etapa. O Bayern de Munique vai deixando o campo. Logo, logo tá de volta. Foi bem. Foi bem na primeira etapa. Eu, pelo menos, gostei. E você, Caio? Rola a bola. Jogadoras em campo. Começa a etapa final. Já passou de passagem. Ih, tentou afastá-lo, mas foi mal. Chance desperdiçada. Morreu aqui. Schuller. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Schuller. Bolão, quero ver. Bola metida na medida. Pra fora. Incrível. Ficou cara a cara e perdeu o Caioba. Colocou de chapa e levou azar. Guga, fez o que tinha que fazer. Olha o corte. Schuller. A galera perde. Atenção. Dá pra bater. Defendeu desta vez a goleira. Agora não. Oh, Caio ali impede o segundo gol dela. É um duelo interessante, Vilani. Acho que o atacante não vai sossegar enquanto não fizer mais um. Conduz bem já no campo inimigo. Na trave. Olha só. Foi pra Russo. Parou, parou. Falta pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique segue com a lei da vantagem, mas foi falta. Nossa senhora, que falta foi essa? Quero ver a cor do cartão. Vamos lá. E aí, Schuller? Bola cruzada pra você. Agarra bem. A bola é dela. Fica com segurança. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Que bola roubada! Segue no... Schuller, pra fazer! GOOOOOOOL! Adivinha! Tela de novo. É um segundo no jogo. Tá aí no replay, Vilani. Sobrou gente livre pra balançar a rede. Cadê a defesa numa hora dessas? Esse gol vai pra conta da zaga. Ford. É pra voltar pro jogo! Espalma e alivia o perigo! Sara Sadrazil. Dauman. E quero ver! Atenção! Pode vir o contra-ataque! Pera da goleira! Sem dificuldade, Caio! Nenhuma. A cabeçada não foi das melhores. Vian Reuter. Vian Reuter. Dá a dividida. Limpa na bola. Harder com a bola. Vian Reuter. Vian Reuter. Vian Reuter. Chega bem! Acaba com o ataque. Vian Reuter. Vian Reuter. Vian Reuter. Parou, parou! Impedimento marcado! O jogo tá parado. Vian Reuter. Vian Reuter. Stamway. Vian Reuter. Vai carregando. Dá pra tocar. Olha o cruzamento A chance, Rader Que bote foi esse Boa chegada dela 30 minutos Teremos mais 15 pelo menos Com bola rolando Tem espaço, dá pra avançar Gol Falta um Pra empatar o jogo Elas comemoram Tá tudo aberto Eu não quero criticar ninguém no lance Mas naquele canto ali Acho que dava pra defender Faltou um pouco de tempo de reação 3 a 2 No placar a bola volta a rolar Boo Simon Simon O Bayern de Munique perde a bola Ford Weinreuther Tem jogo ainda Quero ver A tentativa é do empate até o final O cruzamento não passa pela zaga Bateu na marcação Ela sai É esse canteio A bola muda de lado Vantagem assinalada pro Bayern de Munique Segue o jogo Pode sair o contra-ataque Olha só Perde a bola Que chance no contra-ataque desperdiçado Ford Tem jogo ainda Olha o gol da Black Stavius Gol Para empatar o jogo Com 10 em campo Que espetáculo Ficou cara a cara Chamou a responsabilidade E não se intimidou O gol de novo pra você Gol de oportunismo De quem tem intimidade com as redes Jogo empatado Jogo empatado mais uma vez Elétrico Loman Tempo estourando Placar igual Vem o último ataque Atenção Ela vem Pega a goleira Defesaça Pra manter o jogo empatado Defendeu Tem rebote Espalma pra longe Que defesa O Bemoy Urtig Pode avançar Tá livre Na lateral Apita a juizona Fim de jogo Deu empate aqui Fim de jogo 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 Fim de jogo